Fala rapaziada, tô aqui com o homem Marquinhos, vocalista da banda Cintura de Mola, com certeza vocês conhecem Ele que já estudou inúmeras músicas, como Samara, que ele regravou E teve música até umas horas que com certeza vocês conhecem Vocês que viveu a época da pisadinha entre os anos de 2004 até 2006 A banda Cintura de Mola fez um verdadeiro sucesso Marquinhos, um prazer meu, o cara tá te recebendo aqui Opa, rapaz, prazer todo meu aqui Um orgulho estar aqui com você, né? Uma que nós é fã do canal Eu que agradeço, é que você sou fã demais Pra mim é uma satisfação muito grande estar te entrevistando É, praticamente, porque eu sou de Maraú e você vivia uma época em Baitaba, né? Se brincar, nós temos até parentesco e nem sabe Então, pra mim mesmo é uma satisfação grande, velho Que eu sou fã pra caramba do seu trabalho Inclusive, já falei isso aí inúmeras vezes lá no canal A galera que me acompanha sabe que eu já falei isso aí demais E é isso, velho Tem cachaça, tem as águas que você toma aí Tem água e sinta-se à vontade aí pra não abastecer Rapaz, eu tô, olha só Alô, Reg, Reg Music lá, meu técnico de som Se eu falasse que ia ter um líder desse, ele vinha A Baiana A Baiana tá lá Ela disse, qualquer coisa, me chama aqui pra me dar uma faladinha também Chegou de viagem, a gente tava no Peru Fizemos Acre, Peru Fizemos Amazônia Foi show de bola lá Amei Ó, particularmente, vou logo falando aqui A galera do Acre, do Peru Amei Que galera legal Eu não entendia muito isso que eles falavam não Até mandar um abraço pra Reni aí Falar que, ó, Reni, você tá convidada pra vir aqui também, hein A gente já conversou várias vezes pra ela vir aqui Só que nunca deu certo Mas, fé em Deus, vai dar Vai, vai dar sim E aí, Marquinhos E fala um pouco da tua trajetória, velho Tem muita gente que não te conhece Inclusive, eu fui pesquisar alguma entrevista, podcast falando sobre você Você nunca foi, então fala pra gente onde é que você é Fizemos live, né Teve a época da live, todo mundo fez, nós não fez Eu corri lá pra Bahia Cheguei lá na roça, lá Fui plantar uns pés de cajula, uns pés de banana Acabei esquecendo, né É que na pandemia a galera fez muita live e você nem fez, né, velho? Não, não fiz, não, não fiz, não Eu não fiz, assim, não me senti legal Na verdade, eu não gosto muito, sabe Eu sei como é que é Eu não entrei na era ainda digital muito, não Os meninos me pedem Agora eu tô com a agenda lá pra fazer Que agora tudo é vídeo, né Nossa, o Reginaldo me cobra demais Tem que fazer os vídeos, tem que fazer os vídeos Me cobrando Agora eu tenho um amigo meu que me cobra Faz um vídeo no meu aniversário E eu gosto demais desse cara, meu carioca Eu vou fazer um vídeo pra ele Mas você não sente a vontade É que ele também, velho É, David também, acho que é a época também Que vocês começaram na época Não era assim a internet Não, não era assim Era totalmente diferente Era uma cultura A gente vem de uma cultura diferente, né Então aí Esse negócio tudo assim Pegou a gente meio de Surpresa, né De surpresa, assim Foi um negócio meio doido Assim, mudou tudo A divulgação era diferente A gente tinha aquele CD Que a gente autografava O pessoal via nosso retrato No fundo do CD Aquilo lá Eu achava lindo demais, né É, eu acho que o som de muita gente Era só gravar um CD Hoje em dia quase não existe mais isso, né Não existe, né E o CD O CD, porque o CD Antigamente Ele tinha uma história Todo o CD Cada CD tinha um nome É Eu acho que até por isso que existem Muitas bandas Igual Cintura de Mola hoje O Osto, Robério Zezinho Barro Cristiano Neves Todo lugar que você for Você encontra Essa galera Por quê? Porque chegar a vender Eu nem sei quantos CD A minha gravadora Fala de mais de um milhão de CD CD Que a gente já vendeu Então Eu acredito Tem muito CD Ainda nas casas Para as pessoas guardadinhas De lembrança E hoje em dia não Você lança uma música Que uma semana passou Já entra outra É que hoje vai mais Pela questão das visualizações, né É A galera vai Ah, tem que ter um milhão de visualizações Naquela época era disco Se os caras Você que vendesse Um milhão de discos Você estava bem demais No sucesso, né É, hoje mudou Hoje é visualização, né Inclusive lá em casa Eu tinha até um CD Um CD daquele lá do seu Eu acho que foi um dos primeiros Que saiu que tinha a mulher Com a cintura de mola lá Você que você lê ideia Aquele CD Eu vou te contar como foi É uma história engraçada Os primeiros CDs meus Não tinham A minha foto Nunca tinham colocado Na capa, né É porque eu e um amigo meu Chamado Genival Força em Preconceito Banda muito conhecida No Brasil todo A gente foi uma vez Foi levar um CD Para a gravadora Uma gravadora em Santo Amaro E o cara pegou O nosso CD assim Deu uma olhadinha assim E falou Vé, vamos trabalhar Vocês são muito feios Vocês não vão fazer sucesso Nunca não É que antigamente É isso, né Que você tinha que ter Uma boa aparência Aí ele pegou assim Olha o calcinha preto aqui Cada cabelão bonito aqui Aí eu mostrava assim Aí eu fiquei com aquilo Na mente Você acredita que Aí eu digo Realmente Nós é muito feios Já sei Eu vou fazer sucesso Não vou colocar a minha foto Aí criou aquele logo A lenda da mulher Com a cintura de... Aí eu botei a bonequinha E deu certo Sabe por quê? Porque quando eu ia entregar O CD cintura de mola Com minha foto Qualquer CD Que antes era Marquinho dos teclados E eu ficava com vergonha De entregar Que o pessoal olhava Tipo Caraclachá Caraclachá E cada um soltava Uma piadinha Então Quando eu ia entregar O cintura de mola Sem a minha foto Eu ia nos camelô Porque antigamente A divulgação era assim Porque quem tava começando O cara pegava o CD dele Botava de braço pro braço E quem mandava Era os camelô Quando não tinha gravadora Aí você pedia pros camelô Tentar vender Tentar dar Fazer qualquer coisa Pra divulgar E aí eu pegava o CD E entregava Aí o camelô Que banda é Se eu digo É da Bahia Uma banda boa danada Rapaz Você vai gostar Tá com o maior sucesso Na Bahia Mas é que era você mesmo Porque tipo A galera tem isso O raciocínio do ser humano Se fosse você Entregando o seu próprio CD Com a sua foto ali Não vai pra canto nenhum Entendeu? Aí você vazia ali Ah não Não vou pegar Aí o cara pegava O cara pegava Ah com a foto Já cansei de ir em algum Em alguns camelô Ali que tinha em Santo Amaro O cara olhava a minha foto Não pô Não tem lugar pra pôr aqui Não O cara chegava a falar isso Sim Antigamente Era muito Ó A dificuldade Os amigos músicos Hoje que tem De ter acesso na internet Hoje Que hoje também tá complicado Tá competitivo O negócio ali Tá A mesma dificuldade Nós tinha na nossa época Pra entrar no ramo do CD É que eu acredito Hoje ainda é difícil Querendo ou não A galera fala que é fácil Mas hoje é muito difícil Fazer acesso ainda Difícil Do mesmo jeito Não tem negócio de moleza não Hoje pode ser tornado mais fácil Porque na internet todo mundo tem acesso Nem mais na questão das produções E a concorrência também aumenta É porque não adianta você Você tá Às vezes a pessoa diz Ah hoje é mais fácil A internet Meu amigo Não mudou pra mim Não mudou nada Antigamente A concorrência no CD Era grande Quem já tinha nome Dominava E hoje continua a mesma coisa Quem já tem um nomão Domina ali E fica uma fatiazinha Quem tiver mais sorte Tiver um produto melhor Vai chegar E cair na graça do povo Primeiramente Deus Depois o povo Quem vai mandar é o povo Que nem sempre mandou O bom é isso Porque nunca foi um negócio Que dizer assim As grandes bandas Ou os grandes empresários Que vai mandar Nunca foi assim A música não tem beleza Não tem idade Às vezes o cara diz Ah já tô velho Já tô com 60 anos 50 anos Meu amigo Não pense nisso não Cara Você pode ter 100 anos Se você cantar uma música Que o povo gosta Ela vai estourar A música não tem cor Não tem idade Não tem beleza Não tem Não tem quem canta Por exemplo Eu mesmo acho Se fosse quem canta Só quem é um bom cantor Eu acho que eu tava fora do jogo É a música tem diversos fatores É muito difícil Tem que ter a simplicidade Aí tem época Que é aquela música Que só quem canta alto Igual com a alcinha preta Igual com a mão com o mel Tem época Que é Olha o João Gomes hoje Cantando ali E eu acho lindo Todo mundo acha lindo É eu tô cantando Tão baixo e tal Na dele Você entendeu O cara não canta Não grita Tem uns que Você lembra Naquela música Os caras Ai Dodi Aquela negócio gritão Altão Tipo o Daniel de Hall Isso Aí tinha um pessoal Que o pessoal Que tá começando Pra fazer sucesso Tem que cantar igual ele Vou entrar num curso Vou entrar Esse cara é meio doido É véi Mas o que é que tu acha Dessa galera Que acha que pra começar Já cantar Tem que fazer curso Olha Eu Assim Se for pra fazer sucesso Esqueça isso aí Porque Se o sucesso Vim Vai vir Com curso Ou sem curso Eu vi um cara Estourando Batendo na barriga Aquele doido Como é que ele faz Tá legal Tá não sei o que Batendo na barriga Então Então Não tem esse negócio De fazer curso Agora se você quiser Aprimorar Aprimorar Você quiser Ah eu quero ser um cantor bom Um cantor bom é uma coisa E fazer sucesso é outra Então Vocês tem que saber Separar as coisas Você tem que saber Separar as coisas Porque eu conheço gente Que nunca foi Nenhuma coisa E aí pega um violão E desbuia E dá aula E conheço gente Que vai lá direto E só faz o feijãozinho Com arroz Exatamente Acho que vai muito É um dom É um dom E acho que quando Deus Quer também Não adianta Entenderam Porque tem Eu vejo Tem vezes que eu vou Em alguma churrascaria Eu sou convidado De ir pra almoçar Rapaz Eu vejo cada banda Sertaneja cantando Cada cara cantando E de vez em quando Aí um miserável Dá aqui Mas me dá uma raiva Um miserável aqui Ei Marquinho Vem aqui cantar comigo Eu digo Vou te dar um cacete Tu cantando lindo Desse jeito É isso mesmo Você vê que tem cara Que tá no barzinho Que canta muito melhor Do que muitos Desse que tá no sucesso Meu amigo Você tá é doido Tem cara aí Que hoje tem cantor Que canta muito melhor Que o Zezé Hoje muito melhor Do que muitas Mas é aquele negócio Cantar bem Fazer sucesso É outro Exatamente O brilho Do artista O dom que Deus Deu pra ele Você vê que tem cantor Amado Batista Não precisa nem abrir a boca E faz sucesso Não dá pra entender E tem vários outros Aquele cara lá Do TikTok Que é TikTok Ele nunca abriu a boca Faz sucesso Não acha que Fazer sucesso na música Não vai Eu acredito que não seja Só o talento Tem diversas coisas Como a gente tava falando É o universo Não dá pra entender Isso aí não E o bom é isso Eu fico feliz Ó gente Vocês tecladistas Começando O bom é isso Que vocês nunca pensem Que isso aí é pago Que tem muita gente Que acha que Se não tiver o melhor teclado Não tiver o melhor microfone Se não tiver Gente quando eu comecei Meu amigo Minha irmã me deu um computador Que eu nunca fui No estúdio de gravação Nunca gravei Nunca fui Não estúdio de gravação não Sempre gravei em casa Minhas músicas Minha música foi gravada Dentro do ônibus Por exemplo Bora Foi gravada dentro do ônibus A gente pegou o computadorzinho assim Pá Botou lá Ligou o teclado direto nele Pá E cantou E gravou Estourou Então Foi sempre assim Nunca fui em estúdio Tem gente que acha Que é estúdio de gravação Lógico Se você for em um estúdio melhor Tiver um produtor bom Tiver coisa Vai ficar um negócio mais bonito Tal Mas fazer É igual eu falo Pode ficar bonito e bom Mas fazer sucesso Não depende se o público Vai gostar ou não Você entendeu É isso que vocês tem que entender Gente Não é dinheiro Ah se eu tivesse dinheiro Pra ir na televisão Meu amigo Se você não tiver um produto Por exemplo Se o Fausto Chamar Eu acho que não tá na hora de eu ir Fazer o que né Fazer o que Você tem que ter um produto gente Pra chegar lá e dizer assim Vender né Você dizer assim ó Eu sou o cara Tô chegando aqui Porque Agora você chegar lá e E não ter aquilo Naquela carta na manga na hora Não adianta de nada Tem que primeiro Gente Eu costumo dizer Faz o dever de casa primeiro Depois você vai Pegar a nota do professor É aquilo também né Muitas vezes a galera fala Ah eu quero fazer sucesso Quer fazer sucesso é Fazer sucesso é fácil Fácil naquelas né O mais difícil é você Continuar na mídia Muitas vezes a história Música é a segunda Que você não tem E a ideia E a trajetória Um cantor não é só cantar Um cantor é mil e uma coisa Exatamente É muito É muito É muito si Entendeu Mas enfim Ô Marquinho Voltando a sua infância Que eu acho que muita gente Não conhece Como é que foi tua infância Onde é que tu é mesmo Pô rapaz Eu nasci na cidade Santo Antônio de Jesus Bahia É ali Próximo a Salvador Né Bem perto de Salvador Vai até tomar uma já né Vou tomar uma É história Eu acho que eu vou tomar uma Já já tô Vamos tomar um aqui Pra me contar um pouquinho Aqui dessa história minha Deixa eu tomar um golinho aqui Gente não olha isso não Porque eu não ia beber Eu pedi um leite Mas ele falou que o leite Não é leite não Não tinha chegado o leite Eu digo vou tomar Vamos tomar uma cachaça né Vamos tomar uma pinguinha aqui Bahia Eu nasci em Santo Antônio de Jesus Cidade ali Reconcubo Baiano Próximo a Salvador Cidade muito linda Por sinal É um dos maiores São João da Bahia Acho que é o maior É lá e em Amargosa Se não me engano É um São João muito lindo São João é bom demais É lá Acho que da Bahia Eu acho que Não tenho bem certeza Mas depois a gente Vamos pesquisar isso aí Eu acho que é Uma das maiores festas De São João Até pelas atrações É o São Pedro O São Pedro de Bicuí Bicuí Eu acho que é Bicuí O São Pedro também é bom São Pedro né São João Eu acredito que é de Santo Antônio de Jesus E é Amargosa Se eu não me engano Se eu não me engano né gente Depois me corrija aí Por favor Quem souber O maior São João da Bahia Deixa nos comentários Me corrija aí Ó Aí E minha trajetória foi o seguinte Minha mãe mudou pra cidade de Ubaitaba Que é É Eu sou de Maraú De Maraú É próximo lá Aquela região sul né Onde tinha a época do cacau Eu vivi lá na época do cacau Na época dos reis do cacau lá Foi uma época muito Quem não sabe Tem muita gente que não sabe o que é cacau É Cacau é o que faz chocolate Aquela coisa Mas enfim Na hora que tu nasceu lá em Em Santo Antônio Era na zona rural Cidade Cidade Mas e o motivo que fez vocês lá Pra Ubaitaba lá Ubaitaba foi minha mãe Que ela Ela trabalhava com restaurante Houve oportunidade pra ela ir pra Ubaitaba Montar restaurante Ela montou Inclusive o nome era o Biliscão E ela contratava banda Se não me engano Banda visual De Aurelio Leal Pra tocar lá Olha Interessante E meu amigo Agora imagine eu Com mais ou menos Eu tinha o que uns Uns 10 anos de idade Os coitados Iam lá Iam cedo Porque as bandas antigamente Organizavam demais Preparavam o som Regulavam O que era tudo Regulado antigamente Hoje é mesa tudo digital O programa lá Salvou Deixou lá Naquela época mais Meu amigo A galera era Botão demais Uns 5 hacks de botão Eles saiam Pra ir tomar banho Pra voltar à noite Agora imagine Deixando eu sozinho Pé daquela Coitado daquela banda visual Eu chegava lá Ligava o microfone Tentava mexer no som E querer regular do meu jeito Eu ficava olhando Eles mexendo E ficava de olho Quando eles coisavam Eles saiam E ligavam Tudo bagunçava Quando os caras chegavam Lá tudo bagunçado Meu Deus do céu Só Jesus Aí me apaixonei Por música Desde criança Não tenho Nenhum parente Que eu conheço Que seja músico Por incrível que pareça Nenhum dos meus irmãos Nenhum Minha mãe Eu acho que Não sei de onde veio Não Pra galera que não sabe Eu sou lá de De Maraú De Maraú Pra Baitaba É negócio de Acho que não dá nem uma hora Porque as pessoas Que moram em Maraú Descem tudo pro Baitaba Pra fazer compras Essas coisas Então É interessante E eu nem sabia Na gravação do DVD Foi que eu fui saber Que tu era do Baitaba Fiquei surpreso pra caramba Manda um abraço Pra galera de Baitaba Baurino Leal É Itabuna Zidéus Ali eu conheço tudo Canavieira Itacaré Itacaré Camamum Camamum Certo Gandu Aquela região ali Conheço tudo É Tem Ubatã ali O Batam Barra do Rocha Ipiaú 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 Vai sair lá na 116 Vai sair lá na 116 Já É coisa É Coincidência demais Eu passei minha infância toda ali Eu trabalhei pra caramba Naquela feira de Baitaba É mesmo Tinha uma ladeirinha lá Eu trabalhei ali Eu comecei a trabalhar em 2011 Vender coisa ali Você falando assim Tá passando filme Eu vendi a verdura ali Eu fiquei em 2011 Acho que até 2014 Por aí Ó Quem conhece Quem conhece sabe Que tem o Baitaba Tem um rio E do outro lado é o Aurelio Leal E é um rio gente É uma boa distância É o Rio de Contas ali É o Rio de Contas Aí quando tinha festa Em Aurelio Leal E tem uma balsa Tem a balsa pra atravessar Nós não tínhamos o dinheirinho da balsa O que é que fazia? Nós tirava a roupa Olha só a cabeça de criança E é fundo meu amigo Puxa Ali é fundo Tá chegando pro lado do meio ali Ali Aí eu pegava a roupa Olha a cabeça de moleque Sem saber nadar direito Juntava 3, 4 colegas Um grudava no outro assim Pulava bem longe O cara da correnteza Tem que pular bem Bem longe assim Quem não sabe o que é correnteza É a água puxando Então Você pular aqui Você não sai do outro lado Você tem que ir lá pra cima Pular E a água vai te levando E levando assim É atravessar Aí como eu não sabia nadar direito Os moleque maiores sabiam Os moleque me davam a roupa E eu segurava aqui E os moleque me segurava Aí os moleque miseráveis Se tu deixar a roupa Olha aí eu te largo aqui E nós íamos pra festa do outro lado E a Aurelial naquela época Tinha uma festa boa Tinha, tinha E deve ter ainda Hoje em dia só o São Pedro É bom de Aurelial Quando eu tava lá O São Pedro era bom Mas o São João Era mais do Baitaba mesmo Agora o Baitaba Quando o São João Era na parte de cima ali Meu amigo Já passei uns dois Era lindo demais Aquela rua todinha assim De gente A galera falava que o Baitaba Antes era um dos melhores De ser um jogo que tinha na região Ali a gente de todo lado Sério Bandas de fora Eu já vi bandas grandes Tocando ali Muitas bandas famosas Na época Eu me lembro que a vez Até o Avião do Forró Foi cantar no Baitaba Ali na época É, mas aí Já foi tua época Minha época era Chiclete com banana Era Banda Asas Águia, né De asas Era o sucesso da época Não existia Ah, ou seja Ali era Nessa época Eu tava falando De noventa e seis Oventa e sete Nenhum não existia não Ah, interessante É Bem Mas e aí Quando chegou lá no Baitaba Chegou o trabalho De que ali no Baitaba Ali, velho? Ó, nem o Baitaba Eu era criança ainda Não trabalhava Tinha quantos anos mais ou menos? Uns dez anos É, mas dez anos já Trabalhava Minha vida Não 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 trabalhava ainda assim Eu sei como é que é Aí lá Ó o telefone Chegando A galera Não chegava junto Ainda não trabalha Não A minha vida lá Era Era aquela vida ali Tomando banho naquele rio Pegando curuca Pra quem sabe Quem não sabe Mergulhava lá Pra pegar uns curuca Eu sei como é que é Era coisa meio A galera O Baitaba ali É bom demais Aquele rio ali Naquela época dava peixe pra caramba Dava muito peixe Cheguei a pescar lá Eu não sabia Mas eu mergulhava Os mim me ensinavam Acabava mergulhando E pegando Aí daquela época lá Foi quando Eu tenho uma irmã Que já morava aqui Minha irmã não O marido dela Já morava pro lado de cá De São Paulo E eles falaram Que se eu gostasse De cantar Que São Paulo Era mais fácil Mas a música Ela já tinha entrado Na tua vida No Baitaba Eu tentava cantar Assim Tinha uma banda Que ensaiava Assim do lado Da minha casa Onde é que tu morava Ali no Baitaba Mais ou menos Isso Pra aquele lado de lá Eu sei como é que é Naquele lado ali Morava ali Bem em frente ao rio Antes de Na parte de baixo Do rio Eu sei Aí Houve essa oportunidade Vim pra trabalhar Em São Aí quando chega Os 16 anos 16 pra 15 anos Falaram Minha irmã Me deu a ideia De só Vai pra São Paulo Que lá você Entra como cantor Você gosta de cantar E nessa época Já era que ano Mais ou menos Foi em 89 89 Aí eu vim pra São Paulo Sem ir e sem beira Com a cara e a coragem Foi Aí cheguei em São Paulo Minha Primeira cantoria Foi Faixinha de padaria Faixinha de padaria Foi Porque quando eu vim Eu pensava que já vim Já cantava E já ganhava dinheiro Já ficava famoso Minha ideia era essa Quando eu cheguei aqui A realidade foi outra Então Foi muito difícil Eu não tinha onde morar Não tinha onde Mas você veio pra casa De tipo de alguém Então Minha irmã me trouxe Na verdade Diz ela que tinha uma casa Chegou aqui Não tinha essa casa E eu Achei a oportunidade Do irmão Do marido dela Que chamava Passarinho Que hoje é um paizão Pra mim Até hoje É um paizão Se ele ver essa entrevista Aí ó Beijo pai Ali é meu segundo pai São Paulo Amo demais aquele cara Ele me Me acolheu Né Chegou e disse Me assim Cara Onde comi um Comi dez Você vai ficar aqui Deixou ficar na casa dele E aí Ele me arrumou um emprego Do emprego Arrumei uma casa Fui morar Mas onde é que tu morava Quando tu chegou logo pra aqui Ali Vaz de Lima Próximo do Jardim Ângelo Ah eu sei mais ou menos Aí ele arrumou um emprego Pra mim Porque Antes do Jardim Ângelo Uma padaria Os portugueses E esses portugueses E eram muito rígidos Os caras Pegavam no pé Mesmo Pesado mesmo Só que aí Eu aguentei aquilo Porque eu disse Voltar pra casa Sem cantoria Eu não volto Eu vou Você sofreu um pouco aqui Mas Eu vou insistir Voltar Eu tinha O bairro tem aquele negócio De dureza Eu morro Mas não mostro A fraqueza Exato Então eu digo Não Vou aguentar aqui Vou trabalhar Aí trabalhei de De padaria E Com um certo tempo Aprendi muito Na padaria Com esses portugueses Aí depois Passei a trabalhar Na parte De pizzaria Entrei como lavador De prato Depois aprendi Fazer também E teve uma época Eu trabalhava Das Cinco da manhã Às duas da tarde Na padaria E das duas da tarde Aí eu ia vender Doce no ponto de ônibus Até Preciso pra pagar Aluguel Até Cinco, seis horas da tarde Aí seis horas da tarde Eu entrava na pizzaria Pra lavar os pratos Ficava até as três da manhã Aí eu dormia Só duas horinhas Na frente da padaria mesmo Eu pegava ali Encostava na frente da padaria Dormia, acordava E Trabalhava Também trabalhei só Justamente uns nove meses Mas também foi sofrido Sofrido Com nove meses Eu saí Comprei uma moto E entrei com um motoboy Na década de noventa 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 mais ou menos Aí era uma A motoboy naquela época Era muito procurada ainda Eu tava começando Aí eu entrei naquela época boa Saí do motoboy Três anos depois Eu tinha 26 funcionários De duas padarias Quantos anos depois? Três anos depois Aí você montou padaria? Comecei com um bazinho De um bazinho Estourou E aí fui botando mercadoria Eu ia no atacadão Eu comprava mercadoria Eu comecei a vender pão Pão comprado Eu comprava os pãos E revendia E era um bairro começando Ali no Jardim Anjo Aí De repente Foi Foi indo um movimento Muito grande Muito grande movimento Mesmo Aí eu Achei um japonês Que ele me deu a oportunidade De me vender um equipamento De padaria Como eu aprendi Trabalhar com português Igual eu te falei Lá atrás Por isso que é bom Aprenda Aprenda isso É muito bom Aí eu aprendi tudo Então Eu já sabia qual era Equipamento Tudo Comprei Ele me vendeu o equipamento Botou tudo O equipamento Naquela época Era padaria quentinha Era um negócio muito Era uma fortuna Entendeu? Exatamente Aí Aí montei a primeira padaria Dessa primeira Foi indo Foi indo Foi indo E graças a Deus A gente chegou A crescer E aí Foi expandindo Aí Fui contratando Funcionário Contratando Aí chegou uma hora Eu fiquei praticamente rico Padaria Funcionário Mas não tinha alegria É Foi Então naquela época Ali meio que você saiu De um cara que Não é que tipo Que dormia na rua Mas um cara que dormia Na frente de uma Padaria De uma padaria Pra um cara que Da meia da hora Ficou rico É Aí Mas não era feliz Cê é duro Aí adivinha o que eu fiz Vim na Santa Efigênia Comprei um teclado E larguei tudo E fui Mexer com o teclado É Dois anos depois Estava eu duro de novo Sem nada Puxa Ah Parece que enrolei Estão E dava Porque o cara Estava na quebra Que você estava Bem de vida Com o funcionário E tudo Aí Você continuou Com a padaria E aí Invertiu na música Não Eu deixei a padaria Na mão Dos outros Igual Aí não souberam administrar Quebrou Quebrou a firma Tipo que você botou gerente Foi E aí Acabou não dando tão certo Sem a minha administração Que Não deu certo Individou muito E acabou quebrando No ano de 2000 Foi 2000 Acho que foi 89 2000 Estava eu duro de novo Com o teclado Que eu saí Andando Viajando Tentando Divulgar a música Mas sem Sem ceder ainda Sem nada Sem experiência E deixei as coisas Na mão dos outros Quando eu voltei Não tinha mais nada Mas na época Você viajava Pra fora de São Paulo Ou só Aqui dentro de São Paulo Eu tentei ainda Tentei ainda Bahia Tentava divulgar Tentava Assim Mas eu não tinha Uma experiência Eu tentava ir cantar E o caminho Não é por esse Gente É que é negócio Que eu falei Faça o dever de casa Primeiro O caminho Nunca foi por isso Você tentar ir cantar E mostrar Que você canta bem Ou que canta mal Uma música entrou ali No ouvido O cara amanhã Ele tá bêbado Nem sabe Você tem que fazer O trabalho Trabalho é o que? Um CD Um videoclipe hoje Que é o É o forte É o forte E aí depois disso Que você quebrou Aí você tava com o teclado E aí? Aí meu amigo Aí eu fui aprendendo A tocar nos bazinhos Aí foi onde veio O Calo Gris O Badudé Veio por aí Aí comecei a tocar Nos bazinhos Fiz parceria com o Genivaldo Sem Preconceito Muitos tempos Como foi que surgiu A tua parceria Com o Genivaldo Do Forró Sem Preconceito? Foi num bazinho Nós tocando nos bazinhos Nós tocamos nos cabarets Tocava nos bazinhos E aí ele 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 tocava muito mais que eu Que eu toco Mas sempre foi ruim Nunca gostei De tocar teclado Não Eu aprendi Pra não Pra tocar Tinha lugar Que a gente ia tocar O cara pagava malmente O meu cachê Então não dava pra contratar Um tecladista Aí eu aprendi Só botar as notas Na verdade Aí eu ia lá E tocava lá A noite todinha O cachê era 40 reais 30, 60 E aí eu fiz uma parceria Não Era Genival Genival dos teclados Embarquinho dos teclados Não tinha Abreviação sobre o nome Então ele fazia o trabalho dele Por fora E eu fazia o meu Não era Aí o que aconteceu Genival um dia Foi lá Depois de uma história Que não dá pra contar aqui Que é muito grande Genival estourou De hora pra outra Ele Estourou Genival estourou Aí eu digo Véio Não me deixa Eu quieto não Ele Ele ó Pra cantar eu não quero Porque eu estourei Já sou o cantor Eu digo Tu tem o que Ele sabe Tem como motorista Produtor Eu digo Ah Eu quero isso mesmo Tu me ajuda A montar o meu CD também Na hora Então pronto Aí entrei como motorista De Genival Foi Fiquei A gente ficou Trabalhou ainda uns Já que que uns 8 meses Mais ou menos Trabalhando Só que aí eu fiz meu CD Mais uma vez Faço caminho de casa Fiz meu CD E fui Trabalhando o meu CD Aí eu O O meu CD Cada show ia lá Dava pro nome empresário Levava Eu comprava o CD do Genival Pra vender o meu Aí você me pergunta Como assim O CD do Genival Tava muito estourado Vendia muito fácil Aí eu pegava Ia lá na gravadora Comprava vamos supor Mil CD do Genival E levava 100 CD meu No meio Aí vamos supor Eu ia numa loja E dizia Tem um sem preconceito aqui O cara disse Me dá 100 Aí eu dava 100 CD Do Genival E botava 10 mil Dentro do CD Logística Da Cara Aí o cara pegava Não isso aí Eu não quero não Eu quero só o sem preconceito Os cara Impunava né Eu peguei meu amigo Experimente Se você não vender Se você não vender a semana que vem Eu trago o sem preconceito E te dou mais E tiro esses aí Pode ficar despreocupado Aí o que aconteceu O cara pegava o meu CD Rapaz Na outra semana Eu ia lá Aí ele chegava Dizendo Ei Tu tem aquele CD do sem preconceito Traz 200 pra mim Tu tem aquele cintura de mola Traz 50 pra mim Aí começou a pedir o meu CD E aí foi A logística era essa Eu comecei desse jeito A botar o meu CD no mercado Caramba interessante Eu vendia em todo lugar Eu saia vendendo na Baixada Santista Vendia em Guarulhos principalmente Andei em São Paulo inteiro Vendendo CD Então naquela época Você trabalhou com o Genival Cantando em Barzinhos Depois ele estourou E você voltou a ser empregado dele Foi Rapaz E aí depois como começou a dar certo Então foi quando eu gravei A música Mulietta que é o que A música Mulietta que é o que Através dessa música aí Que A música Mulietta que é o que Era a tua mesmo? Minha A música de autoria é minha Que CD que foi esse aí? Na verdade A Mulietta que é o que Ele foi num CD Que a gente gravou O DVD No antigo Eucalipso Na Avenida Atlântica E inclusive Essa música foi engraçada A gente gravou ela Só que eu não achava Nenhuma cantora Que essa cantora tinha vergonha De falar Estou querendo é mesmo Aí o Reggio do estúdio Que hoje é o que trabalha com a gente O estúdio Reggio Ele pegou Achou a A menina A Óbvio se eu não esqueci o nome dela Agora estou ferrado A Pokémon Aquela loira lá? A primeira cantora do Mulietta que é o que Não foi a Edilene Foi a A Pokémon Ela Ela morava O Reggio morava na casa Tinha um estúdio na casa dela E ela E ela era novinha Ela tinha uns 13, 14 anos E ela O pai dela não podia ver Ela dizendo Estou querendo EMT Naquela época Ainda era um tabu Era um tabu Aí ele pegou O Reggio botou o microfone assim Para ela ficar de costa Porque ela Aí o Reggio Tem que botar uma voz meio sensual E aí Foi a gente que gravou O primeiro Mulher do Calque Foi assim E aí eu botei ela na faixa 7 Que eu ficava com vergonha De Quando os camelô Alguém Deixa eu ver esse CD Quando eu botava Quando eu chegava nela Eu saia de perto Que eu achava que Eu gravei Mas eu tinha vergonha Eu sei como é que é Só que eu gravei assim Por quê? Na época era muita música Só putaria Só coisa E eu digo Porra Eu ficava gravando música de amor Não vai virar não Vou gravar alguma coisa E aí foi que O Reggio do Calque estourou Estourou Aí quando Cheguei um Gravei o DVD E quando eu via lá em Santo Amaro Cada 10 televisão 9 era cintura de mola Mulher do Calque Aquela loucura Eu digo Meu Deus E agora? Só que quando estourou Não tinha nenhum teclado ainda Só estourou Na força da vontade Estourou o CD Aí já veio a gravadora Som Tropical A CD Center Na época E aí as coisas Fui se abrindo Aí eu recebi A primeira convite Para ir para o Rio de Janeiro Fazer a turnê Lá com o Paulo Moraes E aí foi abrindo As portas E de lá Graças a Deus Aí depois dessa música Vem a qual? Qual foi a outra? Ah depois dessa música Esse CD estourou Várias músicas na época Estourou Mulher do Calque Estourou A Lambucequinha Estourou Ah que eu gosto Da Lambucequinha Isso aí Estourou Estourou Você pode me bater Você pode me xingar Aí depois já veio Vamos dançar A pisadinha Morar no brega Eu vou deixar essa mulher E vou morar no brega Aí falar que eu não presto A mulherada Está assim Doida Doida Aí foi Foi indo Teve aquela Eu gostava daquela Que falava Ô mulher Você é dinheiro Você bebe da caninha Aí depois foi vindo Essas aí é mais recente Aí depois vem Canequinho de couro Exato Eu lembro Eu era pequeno Lá tinha um bar lá na roça Onde eu morava lá Não Mas vai dizer que tu é velho Eu sou velho assim Não Porque eu sou novo ainda Eu só tenho um tamanho Mas eu venho de 24 anos Naquela época eu tinha É sério Eu tinha 13, 14 anos Tinha um bar lá na roça Com os caras E eu morava esse CD Na Bahia tocou muito Essas mãos aí Canequinho de couro Exatamente Naqueles barzinhos lá na roça Lá Fui vários Aquela É o Baby I love you Como eu te amo Na música é top demais Cantou muito Estou no ar E foi um CD que tocou De cabo a rabo Aquele CD ali Deu uma Um up né É um bom up Porque Cintura de Mola É uma banda que sempre foi assim Ela é pé no chão Não é aquela banda que faz aquele bum Nem aquela E também ela não sai É que se mantém ali Ela tem os fãs dela E os fãs dela É fiel dela E acabou Não tem aquele Aqueles assim A Cintura de Mola foi ali Botou mil Duas mil Quatro mil pessoas Não Cintura de Mola não é assim Nunca foi E não sei Pra mim se manter assim Pra mim tá lindo É tá bom demais Você é doido Agora vamos supor Se eu convidar A galera pra ir Numa gravação de DVD Igual você foi A galera vai E é fã mesmo A gente tem fã mesmo É isso que é o difícil De você arrumar Hoje em dia é fã Hoje em dia é fã É difícil Seguidores É um seguidor que tá ali Hoje amanhã Só quando tá na hora boa É Ele tirou o pé E fui Agora fã Igual o Cintura de Mola tem Igual o Robério tem O Austin Brasileiro O Cristiano Neves Soró Esse é fã É fã É fã mesmo A galera que acompanha A banda das antigas É bom até você tocar nesse assunto Que hoje é uma coisa Muito mais difícil Porque hoje as coisas Estão saturando muito rápido Pra conquistar aquilo Que vocês conquistaram Antes dos anos 2010 Hoje em dia é muito difícil Quando eu conseguir isso Eu acho que pra conseguir Tá muito difícil Eu acho que com essa nova juventude Eu acho que nem Sei lá Eu acho que nem consegue mais Porque você vê que a galera Hoje é fã de uma banda Que daqui a pouco esqueceu Esqueceu Passou e Tem músicas aí De dois, três meses atrás Se você perguntar Que banda é que tá fazendo sucesso Esse cara já não sabe Não sabe não Sabe não Tem banda Tem banda que com três meses Você tenta lembrar dela E não lembra mais Não lembra Ainda mais nessa questão de TikTok Hoje estoura uma música E duas semanas depois Ninguém Ninguém lembra mais TikTok então é Pipe É passando uma Chegando outra É um negócio Se tu chegar em certo lugar Do interior Tu vai topar muitas pessoas Que ainda tem aquele CDC Ainda com aquela capa lá Da Mulher da Senhora de Mola Inclusive agora a gente foi No Acre A gente foi na Bolívia Agora Foi no Peru Lá o pessoal Quando eu comecei a cantar Eles pedem as músicas antigas Então não Não quer nem as músicas Um repertório novo Quase eu não toquei lá Caramba Interessante Mas como é que surgiu O mesmo nome Cintura de Mola Rapaz Isso aí foi outra coisa O Sem Preconceito Na época Que nem eu falei Era Genival Dos Teclados O Atentado do Forró O nome dele era assim E aí Genival Acho que ele Foi um cara muito inteligente Sempre foi um cara inteligente O Genival E ele viu Que negócio de Genival Dos Teclados Esse negócio Não tava virando Não tava Porque antes já tinha Roberto Seus Teclados E tava virando muito Nome de banda na época E o Genival Ele achou o nome Da banda dele Foi uma mulher Que tinha um programa De rádio Chamado Forró Sem Preconceito O nome da O programa de rádio dele Ele teve a brilhante ideia E botou Forró Sem Preconceito O nome da banda dele Então Foi uma ideia brilhante E eu Fiquei com aquilo na cabeça Eu digo Genival Você tem que achar um nome pra mim Que ele tinha muito mais ideia E já tava difícil Achar um nome de banda Naquela época Que a gente procurava Mas não achava assim Um nome Eu sei É legal Aí eu digo Eu pedi pra Deus Assim Deus me abençoa Que eu vou achar Quando eu tô lá No Calo Grill Tocando Tocando lá Quando eu penso que não Eu vi umas meninas dançando assim E as meninas A cintura dela Parecia uma mola As meninas dançavam Tão bonitinho assim Com aquela cinturinha Molinha Eu olhei Cintura de mola É o nome da minha banda Aí Deus Foi Deus que me deu Ali não tem o que ser não Foi Deus que me deu esse presente Você é doido É um nome muito forte Véi Durante a gente conversando Você fala muito de Genival O que é que Genival Significa pra tu assim Ali é um Genival É um irmãozão Um parceiro Até hoje Nós temos uma amizade Assim Não somos aqueles caras De estar todo dia Um na casa do outro Que eu costumo dizer Amizade não é aquela Que você tá todo dia Se abraçando Amizade é aquela De consideração E pra mim É um Como se fosse Assim Digamos assim Uma inspiração Cada um Cada um músico Ele tem uma inspiração Exatamente A minha foi o Genival Porque Quando eu digo O Genival Que tá ali do meu lado Chegou no áudio Todo mundo tem condições Porque na mente De quem tá Quem não tá no sucesso ainda A mente dele Ele nunca imagina Que ele vai chegar A ter uma oportunidade Que é muito difícil Gente É muito difícil As portas é muito fechada É O músico ele sofre É que todo mundo Só tira Só tira o selfie Com um caviar na mão Ninguém tira o selfie Comendo o ovo Ninguém tira o selfie Quando acorda feio É exatamente Ninguém tira o selfie Com as contas na mão Pra pagar O selfie é sempre Sempre sorrindo É sorrindo Comendo caviar Mas músico sofre Gente Isso é verdade Porque antigamente Eu tinha outra Outra perspectiva Sobre banda Essas coisas Mas depois que eu comecei A andar E ver no meio Indiretamente Você vê que Cantor passa um perrengue Da desgana O cara A galera pensa Que é mil estrelas O cara tá sempre de boa Mas não é assim não Enquanto muita gente Tá lá embaixo curtindo Você tá trabalhando Meu amigo É um perrengue Da estrada Que você passa Você passa por cada um Agora mesmo no Peru Eu passei Esse dia eu vi Que você já sabia Que lá no Peru Ela disse que Você não conseguiu Entrar lá Não sei o que Rapaz Foi uma loucura Gente É complicado Ninguém A gente só tirou Ó Tá vendo que A gente só tirou A foto com as casas lotadas Só os coisas Os perrengues Ninguém tinha Mas conta aí Como é que Que foi essa Essa resenha Clandestino Meu amigo A verdade Sabe o que aconteceu Aqui no Brasil Todo mundo tem uma habilitação As meninas A minha banda tem Todo mundo é habilitado Né Hoje em dia A maioria das pessoas São habilitadas E quem tem habilitação Anda com que documento Com habilitação Habilitação Só que Nós tá começando agora Fazer shows Internacional Que já é fora do país Nós esqueceu de uma coisa A habilitação Tá escrito lá É território nacional Não é internacional Não é internacional E não avisaram Pra nós Só mandaram nós levar o documento Chegamos lá Fomos lá Pra passar na fronteira Tem que preencher lá A polícia federal lá Nós vai preencher Chega lá Entrega documento Habilitação Não documento Não Aqui é Aqui é Nacional Aqui é nacional Eu quero O seu SG E cadê o SG Que ninguém tinha Deixou tudo em São Paulo Eu tenho uns 20 anos Que eu não sei o que é o SG Eu acho que Rapaz Meu amigo Você não sabe Da maior E agora E o contratante lá Como é que ele ia fazer Com o show Ingresso vendido Despesa Aiada Tudo Aí o que é que fizeram Fizeram um cambalacho Pra nós entrar Clandestino Mas foi um perrengue E o medo E o medo Então você pega Nesse país aí Meu amigo É coisa E aí como é que vocês Conseguiram entrar lá Foi no Peru Não foi? Foi no Peru? Foi no Peru Como é que vocês Conseguiram entrar? No Peru tem umas motinhas Tipo um Não sei se você já viu Umas motinhas Fechadinhas assim Eu acho que eu já vi já Eles chamam Tuk-tuk Se eu não me engano Aquelas motinhas lá E nos tuk-tuk Que os guardas Não costumam Não parar Não parar Botaram de três em três Naquela motinha Atravessava lá Seja o que Deus quiser Pararam nós Botaram nós No meio de um mato Assim Nós ficamos no meio do mato Esperando a van vir Meu amigo Eu me senti A Baiana falou Eu tô sentindo Que eu fiz alguma coisa errada A gente tá fugindo De alguma coisa Meu amigo Foi isso pouco Aí pra acabar de completar A polícia Parou a van Aí na sorte Que eu tava no carro Do contratante Aí Parou a van Aí o contratante Conhecia Falar a língua deles Que é outra língua E aí Conversou lá Os policiais liberou Mas porém Nós não poderíamos beber nada Cerveja Nada E uma hora Tá de volta Aí botou a lei Vocês não Não pode beber nada Se for pego Num país Bebendo Sem documento É Cadeira Cadeira certa Não pode beber Lá E aí A gente disse Assim Não Então Isso aí Não é o problema Aí ninguém bebeu Respeitou Uma hora Nós passou de volta Agradeceu E pegou o beco Pro Brasil Você é doido O negócio é complicado Mas foi um sufoco É cada Rapaz Música passa sufoco Você nem imagina É que É igual eu te falei Todo mundo só posta Balé É Os próprios músicos Só postam o caviar Ninguém posta O sufoco O músico sofre Mas qual é a diferença De você fazer Show aqui dentro de São Paulo E você fazer pro lado do Norte Como Pará Amazônia Aqui lá de lá Qual a diferença Assim Ou não tem 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 As diferenças Assim De um estado pro outro É Tem diferença de repertório É Às vezes A gente tem que Vamos supor Geralmente Quando eu vou fazer um show Eu procuro saber Qual é as músicas Que Que tá tocando naquela região Tem diferença É Por exemplo Uma banda que não tá preparada Pra viajar Não aguenta o estresse Que é um estresse grande Entendeu É muito Muita coisa que passa Você chega em um Vamos supor Você chega em um estado É Vai numa cidade Bem pequena Bem longe Afastada É Quem tá acostumado Disso aí É safadão É Esses caras Tá acostumados Que eles Já veem Agora quem tá no sujo É diferente Chega lá Na cidadezinha Já teve cidade A gente ia Não ter hotel A gente ficar Dentro da casa Do contratante Aí você tá dormindo aqui O cara vai lá Te balança na rede Ei Eu vim tirar uma foto Com você Entendeu É um negócio É É um sofrimento Danado Já teve Teve uma vez Que a gente foi fazer um show Acho que foi no Maranhão Foi no Piauí Aí chegamos lá Na cidadezinha Pequenininha Ficamos na casa Me botaram Tinha uma janela Assim Bem na E o calor Era muito grande Tem ar-condicionado Tinha nada Naquela época Hoje em dia Quase todos os hotelzinhos Já tem Mas naquela época Não tinha não O Júlio Viano Deve saber disso Os meninos Deve saber disso Os caras Devem saber disso Aí me botaram Eu tinha que ficar Com a janela aberta Rapaz Eu dormindo aqui Quando eu penso que não O cara com o dedo Ei cantor Deixa eu tirar uma foto Com você Aí daqui a pouco A mulher falou bem assim Vocês vejam aí Porque acabou a água Aí eu pensei Que acabou a água De tomar um banho De lavar uma roupa Qualquer coisa Moço acabou a água De beber E nada de E nada de água Vim aí Eu digo Vai no mercadinho Alguma coisa comprar Não tem Eu digo Vixe Você é doido Cada perreco Carapace Mas assim Dessas histórias Qual foi Uma das piores Que aconteceu Nesse meio Da música Rapaz Aconteceu Muitos vários Foi começando Portas fechadas Essa aí Era de doer Teve uma época Que a galera até Quebrou teu CD Também Um rádio Não foi Algo desse tipo É Ali foi assim Fizeram Programa do Nerivão Silva É meu amigão hoje Não liga pra isso Se eu falar Ele tinha um programa Que era assim Ele tinha Tinha o CD E esse CD Ele mostrava Pros radialistas Que estavam lá E pra galera E a galera dizia Se era bom Quebrava Ou passava Mas não era bom Se tocava Era se a pessoa Era bom Cantava bem Era bom Se cantava bem Se era um bom artista Aí chegou Chegou no meu CD E a maioria Era combinado Eu sei como é Aí o CD Que o cara Vai lá Apaga o programa Vai lá Aquele CD Podia ser ruim Podia ser ruim Passava Mas o meu Eu tinha um defeito De não gostava De ir em rádio Não gostava De participar Dessas coisas Aí quando chegou No meu O que aconteceu Esse aqui Aí os caras Não Esse aí Ele é metido Ele não vem nas áreas Pode quebrar Esse cara quebrou Quebrou Aí quando foi Ele tinha um O escritório dele Era no centro de São Paulo Igual o meu Desceu lá Por incrível O pai estava Com o CD na mão Quando ele me viu Ele ficou meio desconfiado Assim Não Passou Quando eles veem Eu digo Ei Que deu uma repercussão Todo mundo ligando Nossa Você viu Nelivão quebrou O teu CD Nelivão quebrou Aquilo deu uma repercussão Muito grande E eu gostei Eu digo Rapaz Isso aí está dando em golpe Cheguei para ele Entreguei Ei Não não é isso não Entreguei mais um CD Para ele Leva no programa Semana que vem Manda os caras quebrarem De novo Que foi bom para caramba Mas na época Logo de primeiro momento Você não ficou triste não 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 fiquei Por causa da repercussão Que deu Mas se não desse também Aí talvez eu ficaria Mas deu uma repercussão Que muita gente me ligou Todo mundo perguntando Quebraram o teu CD E tal Então eu achei Tem malhas que servem para bem Eu achei legal Eu digo É sinal que tem muita gente Que se dói por a gente Exatamente A gente falava Pô Aquele fila da mãe Quebrou o CD teu Mas por que E tal Aí eu digo Mas outra coisa É Algo que vem Tendo muita Muita discussão Ultimamente É a questão Da pisadinha Do piseiro Eu sempre falo Que tipo Nelson Nascimento Cintura de Mola Foi uma das bandas Que para mim Foi uma das primeiras Que eu vi tocar Pisadinha E o que é que tu tem A falar sobre a pisadinha Sobre o criador Sobre o surgimento Do movimento Como foi que Que a pisadinha entrou Para a cintura de mola Até porque Eu acredito que vocês Cantam de pisadinha Porque até nas músicas Como eu danço A pisadinha e tal Fala um pouco aí O que é a pisadinha Para tu mesmo Eu vou pedir para vocês Meus fãs Fãs de todos Brasil Da pisadinha Que Me corrija Por favor Se eu estiver errado Mas a pisadinha Ela É um ritmo Que botaram o nome Igual botaram o piseiro Agora Pisadinha já vinha Na época de Zezinho Barro Na época Já vinha Há muito tempo atrás Som do teclado É Tem uma banda Chamada Breguivinho Breguivinho também Da Bahia Eu acho Eu acho Me corrija Pelo amor de Deus Eu acho O Nelson Nascimento Ele tirou O nome pisadinha Se eu não me engano Daquele meio Não sei se foi dele Não sei se foi ele Que criou esse nome E aí estourou o nome Para mim Eu acho Que foi o Nelson Nascimento Que levou Me corrija Pelo amor de Deus Se eu estiver errado Eu acho Que foi o Nelson Nascimento Que levou o nome pisadinha Para o Brasil E aí Todo mundo Igual cintura de mola Igual todo mundo Acompanhando aquele segmento Ou seja O que você quer dizer Que a pisadinha Ela poderia até existir antes Mas quem levou Mesmo para o Brasil Na questão de levar O reconhecimento Foi o Nelson Eu acredito Que foi o Nelson Nascimento Eu acredito Que foi ele Assim Foi um Assim Um nome pisadinha Mesmo Um impacto Com o Nelson Nascimento Foi muito grande O rei da pisadinha Eu achava lindo Quando ele falava Aquele Mas como foi Que a pisadinha Entrou já Na banda Cintura de mola Ou você já começava Já cantando a pisadinha Nós já tocava Antes do Nelson Nós já tinha É tanto que o CD nosso Quando o Nelson Lançou o CD Nós já tinha Cinco, seis CDs Na frente dele Bem antes dele Só que Aí não tinha o nome Pisadinha Ah, entendi Nós já tinha Já existia a pisadinha Mas não tinha o nome Já tinha o ritmo Já tinha Por exemplo Vamos dançar A pisadinha Que ano que foi lançada Essa música Foi Deixa eu ver aqui Foi 2005 Se não me engano Mas aí eu acho Que quando o Nelson Nascimento Se trouxe Esse CD foi em 2004 Então É, foi 2005 Não, foi 2005 Que eles lançaram Foi 2005 Por aí Eu acho que foi tudo junto Ali naquela época Foi tudo junto O CD dele Da pisadinha Chegou junto com o meu Que era praticamente As mesmas gravadoras Chegou tudo junto Na época Só que o Nelson Foi um O cara que Ele acertou Num CD muito bom Aqui da DQCD Abre o paredão Que a porrada É segura Era todo lugar Que você ia aqui São Paulo Era tocado Era um negócio Muito lindo Eu tenho uma música Que eu gostaria muito De gravar dele Deixa eu ver Olha mulher Não me meta em confusão Negócio Eu sou louco Por essa música Qualquer dia Eu vou pedir autorização Pra ele Eu acho lindo Aquilo lá Aquele CD Eu acho que estourou Todo O repertório Todo estourou Ali era de cabo a rabo Você botava aquele CD Lá Tinha lugar Que a gente Casa de show Que os caras me falavam O CD dele Era melhor que as bandas Mas eu acredito mesmo E pior que a galera Joava Só pra tocar aquele repertório Era muito bom mesmo Muito bom Teve uma galerinha Boa daquela época Outro CD bom Que eu acho lindo É o do Deja Vu Deja Vu Deja Vu Já foi em 2009 Que CD bom Outro CD bom Tem vários A gente não pode falar É porque a galera Hoje Conhece o som de teclado Muita gente conheceu De 2018 Com os balões Praticamente hoje Quem curte mais as músicas É a juventude Eu estava assistindo Esse dia Entrevista O cara falando Que as pessoas Só procuram a música De 14 De 14 De 14 De 15 De 15 Até os De 27 Passou Dos 27 As pessoas Só ouvem Aquelas músicas Que ele já ouviu Durante aquele período Entendeu Então essas músicas Hoje por exemplo Barulho da Pisadinha Aí vem essa galera nova Quem ouve mais Só a juventude Já aquela galera A partir dos 30 anos Só ouve mais vocês Tu quer ver Imagina o CD Da Saborear Esse CD Do Sem Preconceito Aquele carinha de safada Ave Maria Os caras seriam bom danado Os caras tinham Então naquela época ali O som de teclado A galera que fazia Só a grava Só fazia show com teclado Tinha muita banda boa Tinha Nelson Nascimento Tinha Tinha Cintura de Mola Aí vinha Pepe Moreno Pepe Moreno Vinha Roça e Preconceito Cara tinha banda Pra caramba Aí vinha Frank Aguiar Também Frank Aguiar Então tinha muita época Galera que já fazia Uma pisadinha Que já teve Não teve aquele Esse bunk Nem tem hoje Tipo que nacional Mas na época já É o Eu acho que um Bum igual os barões Eu acho que no teclado Assim foi o primeiro Cada uma história É a história Quem levou A pisadinha Pro todo o Brasil Nelson Nascimento Eu que eu acho Me corrija por favor Se a gente estiver falando Alguma besteira Quem levou o teclado O teclado hoje Pro Brasil Foi os barões Barões Ele chegou Numa altura Numa patamar Que Patamar muito alto Muito alto Quem levou o forró Eu acho que foi Calcinha Preta Exatamente Calcinha Preta Botou O forró Pra cantar junto Com o Roberto Carlos Chegou No top Do top Dos top Aí depois Vem outros caras Já pra aprimorar É Mas assim O reconhecimento O maior De todos Que levou Na época Nem o rei do baião Não conseguiu Chegar tão alto Igual Calcinha Preta Mas Eis a questão Recentemente Daniel de Aulio Deu uma entrevista Ele falando que Pra ele Pisadinha Pisadinha e piseiro É a mesma coisa É um gênero à parte Já algumas pessoas Falam que piseiro Tá dentro do forró É uma vertente Qual a tua opinião Sobre isso? Eu vi essa entrevista Eu vi Eu vi essa entrevista Eu sei lá Tu concorda Com a opinião Daí? Cara É aquilo Tipo assim Antigamente Eu tinha um modo De pensar diferente O meu modo De pensar era o que? Naquela época Que Nelson Nascimento Estourou com a pisadinha O forró Ele já era grande Naquela época A galera tinha um preconceito Com aquela pisadinha De Nelson Nascimento Com a sua pisadinha Porque a galera achava Que aquilo não era forró Porque era forró Pra eles Era banda completa Aí quando chegou De 2018 pra cá O forró De banda completa De Calcinha Preta Limão com Mel Não desmerecendo Porque todo mundo Acho que Se inspirou muito Na banda Mas o forró romântico Ele caiu pra caramba E o forró de teclado Ele subiu mais do que O forró tradicional Da galera Forró eletrônico E aí hoje A galera quer incluir O forró de teclado No caso a pisadinha Que era de Nelson Nascimento Lá atrás Que ele sofria preconceito Dentro do forró Porque tá grande É isso que eu acho Na minha opinião Porque se eu acho Se o forró romântico Forró eletrônico Tivesse maior Que o piseiro A galera nunca ia colocar O piseiro dentro do forró É verdade É a opinião Eu acho assim Mas ao mesmo tempo A gente devemos concordar Que o piseiro Tem uma vertente do forró Também Porque tem o baião Tem um monte de coisa Que é tudo dentro do forró Que o forró no caso Não é um gênero É uma dança Eu acho que o que vai Acontecendo Cada ano que passa E cada década Cada década Vai Vamos supor Quem ouvia Mastruz com leite Naquela época Hoje os mais velhos Dizeram Não Banda era Mastruz com leite Exatamente Então vamos supor Daqui Eu acredito Daqui mais uns Uns 20 anos Mais ou menos Nego Vocês hoje Que tem 24 anos Não Banda Era o Nelson Nascimento Era o Barão da Pisadinha Era o João Gomes Entendeu? Aí E aquelas jovens Já vai achar isso aqui Tudo velho Tudo ruim Exatamente De geração pra geração Eu acho que é assim De geração pra geração Gente Não tem jeito Se você pega um cara Da década de 90 Ele vai gostar de quem? Vai gostar daquelas bandas Que tocava naquelas épocas Já vai pegar a galera do início Vai dizer que Luiz Gonzaga Dominguinhos Era os bons Maria tem cara aí da década de 90 Se você falar de banda Forró era Luiz Gonzaga Era Era Dominguinhos Era Isso aqui de hoje é tudo É É aquela né Que você pega um cara de 80 A 2000 Vai falar que Luiz Gonzaga Dominguinhos era bom Você pega um cara de 2000 Até 2018 Vai dizer que calcinha preta Limão com mel Que era bom Aí você pega um cara De 2018 Até agora vai dizer Que bom é João Gomes É os barões É isso aí É época Não tem jeito É tanto por isso Que você vê as galera Curtindo nos canais Tem gente que curte lá Eu mesmo Quando eu quero descansar Um pouco Relaxar um pouco Eu vou lá Botou Anos 90 Eu ouvi aquele som Do anos 90 Que é o que a gente ouvia No década de infância Que nossa mãe botava No rádio Que a gente ouvia Na televisão Então é É aquilo que eu te falei A galera Porque tu tem essa idade hoje Tu só procura ouvir aquelas músicas Mais que tu ouviu na tua infância Hoje em dia Você vê as músicas Você coloca mais no repertório Mas tipo se for um gosto Meu ser musical Você vai ouvir mais aquelas músicas E vê se você se lá Vai ouvir Agora eu tenho uma vantagem Eu não Assim Vantagem não É um gosto diferente Por exemplo Eu não sou muito fã De música romântica Nem assim De sertanejo Nem dessas coisas Mas quando eu vejo Uma música boa Pode ser qualquer coisa Pra mim Se eu achar boa É boa Eu também sou um cara Muito eclético nessa questão Eu ouço tudo também Eu não tenho assim É dizer assim Eu gosto só de funk Eu gosto só de rap Eu gosto só de rock Quando eu vejo uma música boa Ela pode ser samba Pode ser funk Pode ser batida na mão Se eu achar a música boa Pra mim é boa e acabou Exatamente Também é só a mesma coisa É que não se prender De uma coisa só E tem muita música boa Tem hora que a gente vê Umas músicas aí Que a gente diz Parabéns pra esse cantor Parabéns pra esse Tem música que Tem música que você olha Você diz Rapaz Como é que o cara fez Uma obra de arte dessa É verdade Outra coisa Eu sempre um dia Até eu incluí Tudo em um vídeo que eu fiz Um tempo atrás Quando eu comecei no canal Que eu coloquei o título São Paulo Estraga a carreira dos cantores Mas não é que estraga O que eu quis dizer Na logística do vídeo É que pelo fato De você se mudar Pra cantar somente Dentro de São Paulo Você fica muito preso Aqui dentro E fica muito difícil Você entrar nos outros estados Tu concorda com isso? Eu tô concordando Tanto que agora Eu até Tive uma reunião Com a galera da banda Porque eu sou muito caseiro Na verdade Eu gosto de casa Eu sou muito caseiro E a gente tem que pegar a estrada A gente recebia muita oportunidade Muita proposta pra fora E a gente acabava no hino E coisa E eu acho que Banda Se ela ficar plantada Só em São Paulo Ela Porque assim Uma coisa é você mandar Um material Pra uma pessoa Divulgar pra você Outra coisa É você mandar um show Porque um show O cara vai botar o carro de som Vai botar a bilheteria Vai botar coisa Então mesmo que você vai num estado Não deu tanta gente a primeira vez Mas você tá Tá trabalhando Tá trabalhando Plantando uma moeda Então você hoje Você hoje Nem que não bate um arrependimento Mas você acha que Você perdeu muita oportunidade De cantar em outros estados Em certa Uma certa época da banda Com certeza E até por falta também De conhecimento Na época não tinha internet Igual hoje A galera Hoje é muito fácil A gente botar um show Em outro estado Com a internet Quando eu fui a primeira vez No Acre A gente ligava pro contratante E tipo assim Eu falava Amanhã tal dia Você tinha que esperar Uns 5, 6 segundos Pra ele ouvir E mais uns 5, 6 segundos Pra ele te falar E você ouvir Você vê que tinha um Não tinha internet Não tinha WhatsApp Então era meio Muito difícil Entendeu? Hoje tá mais fácil Então as bandas Que estourou aqui Larga um pouquinho O glamour de São Paulo Que São Paulo é mais fácil Com certeza Você tá em casa Até os melhores Mas tem que pegar o beijo Qual a diferença Por exemplo De São Paulo pro Nordeste De São Paulo pro Nordeste O que eu acho mais diferente É clima Tem gente que não Não é acostumado Mas artisticamente Falando assim Você acha que No Nordeste As bandas são mais valorizadas Que aqui em São Paulo Ou você acha que Aqui em São Paulo é mais Eu acho que Eu acho que é no mundo inteiro Tudo igual Nessa parte Porque depende do nome Que você tem Por exemplo Você vai numa cidade Eu já fui em cidade E o povo tá aqui Assistindo assim De braço cruzado E me olhando Sem dar nenhum sorriso Pra mim E tem cidade E casa cheia E tem cidade Você vai lá Tem 50 pessoas lá E gritando E vibrando Eu te amo Eu te amo Não dá pra entender É um negócio maluco É um negócio maluco Imagina você tá cantando Eu prefiro tá cantando Deus me perdoa Pra 50 pessoas gritando De que Gente Gente Mas tem estado Que é assim O pessoal vai Pra assistir o show Eles não Vai pra gritar É a cultura deles Eles estão ali De cara a fé Mas estão observando Tudo que você está fazendo E tal Depois você vai ver Nos comentários Eu digo Rapaz Eles estavam gostando Ou então Por exemplo No Peru Quando a gente começou a cantar O pessoal parou lá E ficou tudo olhando Ninguém dava sorriso Ninguém dava nada Eu fiquei assustado Caramba Lutou tanto pra chegar Nesse show aqui Depois quando chegou lá A fila dava Quase 100 metros De fila Pra tirar Uma foto Uma foto E digo Rapaz Não dá pra entender É igualmente Esse dia aconteceu Com o Melody Ela até ficou chateada Não sei se você acompanha muito Essa carreira Dessa galera mais nova De Melody Ela é famosa Na gente social Eu não acompanho mais Eu vi o seu O vídeo lá né Ela ficou chateada Porque a galera Começou a criticar ela Zoar ela Porque ela foi de um show E o pessoal Tava todo mundo parado né E aí a galera Começou a falar Que a galera Tava gostando Do show dela Que isso e aquilo É isso que você falou né Às vezes a galera Até tá gostando Mas é negócio Da animação do público Daquele ambiente né Existe muito isso É vários O show em si Meu amigo É um show A galera tem que pôr na cabeça E cada show É um show Eu vi já Um cantor famoso Numa entrevista Uma vez que os caras perguntaram Vem cá Porque tu não coloca Na tua No teu estátua Quando o show é vazio Quando o show dá pouca gente Gente Pra começar Coisa que Não foi uma vitória Ninguém vai querer Ninguém vai comemorar Ninguém vai comemorar Ninguém vai comemorar Aí ele pegou Sabe o que ele pegou Ele pegou Simplesmente pegou O telefone aqui E chegou aqui Filma assim Ó gente O pessoal tá me perguntando Por que eu não coloco Um show vazio Aí ele pegou Começou a mostrar A fazendeira Ó esse aqui Foi lotado Cheio de boi Aí mostrou os carros Esse aqui foi vazio Ele falou Gente Não é todo show Não é todo cantor Cada show tem uma história Às vezes a gente Precisa cantar numa cidade Morreu Alguém da cidade Ali já vai cair Metade Ou até Parar o show Já teve muitos lugares De nós viajar Dois mil quilômetros Moço Chega lá E o show não acontecer No Ceará mesmo Já aconteceu com nós Morreu um da cidade conhecida Cidade pequena Cidade pequena Você sabe Você morou em cidade pequena Você sabe Morreu um Você lembra no São João Quando a gente falava Pelo amor de Deus A gente já ficava olhando Para os velhinhos Morre não Morre não Se morrer Acaba a festa Então Que conselho tu daria Para a galera Que está no sucesso hoje Que é novo no sucesso E que vai fazer um show E a galera está parada lá Para não ficar deprimido Gente Se você Gosta de tomar uma Toma uma Fecha o zóio E faz o show E faz E dê o máximo possível Em todos os shows Especialmente nesse Porque cantar Com o povo gritando E coisando É fácil É E tem isso Porque a galera fala Também que tem As pessoas do Nordeste São mais São mais para cima Tem gente que vai fazer show No Nordeste Fala que a galera do Nordeste São mais animada Eu já acho que é Rio de Janeiro E São Paulo Não sei se a banda Porque tem mais Fã no Rio Rio principalmente A galera é bastante animada É animada E alguns lugares Mas tem lugar do Piauí Por exemplo Que a gente vai fazer show O pessoal fica olhando Aí eu Na época me assustava Na época me assustava Teve um lugar de Minas Mesmo que o contratante Chamado Cavalão Produções Beijão para você Cavalão Produções Lá de Minas E Montes Claro Ele levou a gente Para uma cidade Chamada Na Casa da Vovó O nome do salão É Eu vou lembrar até Que eu sou meio esquecido Já te falei Que eu sou esquecido Aí Eu peguei Fui cantar Nessa cidade Meu amigo Você não sabe da maior Casa lotada O povo chegou assim Encostou num palco assim Um ficou de meio de costas Assim meio de lado Rapaz Ninguém dava um sorriso Bicho Ninguém olhava para nós Aí Eu não estava acostumado ainda Na terceira musa Eu chamei lá E Cavalão Faça favor Eu digo Meu Vou parar o show Ele Mas por que? Ele Eu digo Olha o povo aí Moço Não dá nenhum sorriso O pessoal não está gostando não Minha parte Eu não quero receber não Pode deixar Eu paro o show Ele disse Você está louco Meu amigo Eu digo Mas por que? O pessoal aqui é assim Se ele não estiver gostando Ele vira as costas E vai embora Olha lá a fila Para entrar O pessoal Estão tudo entrando Eu digo Rapaz Aqui quando o pessoal não gosta Ele vira as costas E vai embora Canta aí Que daqui uns 20 minutos Tu vai ver O pessoal vai começar a dançar Se ele dançar Você sai daqui eleito Rapaz Não é que é verdade Os caras ficam Bem assim Uns 20 minutos Olhando para nós E meio de lado Eles olham Meio assim Ainda É que a galera Do lado do sul Lá de Minas Rio Grande do Sul Eu vejo a galera Falando que canta Porque do lado de lá A galera são bem Meio Não sei agita Não Não Daqui a pouco Eles começaram a pegar Eles dançam assim Meio Meio Aqueles bailão Eu sei Começaram a dançar A riscar o pé Quando deu mais ou menos Um hora e meia de show Que nós cantando Rapaz A galera Aí ele pegou Aí eu te falei Moço Aqui Eles falaram Aqui quando não gostam Eles vão embora Larga você cantando Aqui sozinho no palco Eu digo Rapaz Ainda bem Mas É desse Cada lugar é uma história Cada lugar é uma história Não tem jeito não Agora Você chega em um lugar Lógico Você chega em um lugar Que você está bem conhecido Já tem uns amigos Já tem um fã Quando você sobe É aquela alegria É complicado Outra coisa também Que eu gostaria de falar Aqui nesse vídeo contigo Não sei se você Quer falar nesse assunto Há um tempo lá atrás Teve uma Não vou falar Que é treta contigo Nada Mas foi o que aconteceu Da 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 música Samara Lá entre você E Como é Do O que aconteceu Tu estava falando Que é da Bahia mesmo Eu sabia Que tu é donado É o João Silveira É o João Silveira Até mandar um salve Para o João E parceiro Do nosso canal Também Até eu fizer uma entrevista Com ele Não sei se você Quer falar sobre esse assunto O que aconteceu Rapaz Aqui a gente fala De qualquer assunto Faz igual Faz igual Aquele pessoal Da Nordeste Minha vida É um livro aberto É um livro aberto Não tem isso não Primeiramente Mais uma vez Voltando Esse assunto É um assunto Até chato Que eu nunca entrei Em polêmica Foi a primeira vez É que até É difícil Eu nunca vi Se entrar Nós vamos publicar lá Se você entrar Em alguma polêmica Nós vamos publicar No canal Eu sei disso Não tem jeito Tem que pôr O canal é para isso Para mostrar as polêmicas Então ali foi Um abraço para o João Silveira Um abraço para a galera Do Forró Perfeito Mais uma vez Eu digo que A música dele ainda É uma música Que não chegou Eu acho que a música Ele não chegou ainda No nível Que ela merece Que é uma música Muito boa Uma música Muito diferenciada É uma música gostosa de dançar É um negócio meio doido Porque você me entra E vou bater na sua cara E vou lhe chamar de safado É um negócio doido Que o povo gosta O povo ama essa música Eu não sei ainda Porque as bandas grandes Não sei se é por causa dele Até por causa dessa polêmica Também Ele trava a música Eu acho que essa música Tinha que ser aberta Porque eu sou compositor Eu penso desse jeito As minhas músicas Quando um artista pede Meu amigo Eu fico feliz demais Quando um artista pede para gravar Que tem muitas músicas E ela não estoura Eu tenho músicas Que não estourou comigo Estourou com outros Por exemplo A música do Olho o Tirinho Estourou com o Clésio dos Teclados Lá na região de Brasília Olho o Tirinho Olho o Tirinho Essa música não estourou comigo Estourou com o Clésio Se você olhar aí Puxa na internet Olho o Tirinho Em vez de aparecer Eu que sou compositor Aparece o Clésio dos Teclados Quando esse cara estourou Esse cara ficou Ficou doido Com medo de eu barrar Tal Me ligou Pedindo Eu digo Não pode gravar Ele não Mas eu queria autorização Eu digo Não pode gravar Se eu for aí O cara veio Lá de Goiás De Rio Verde Se não me engano A cidade dele Veio aqui Pegou Pediu autorização Perguntou quanto era Eu digo Não meu amigo Você não gravou? Já gravou? Ele estava fazendo sucesso Ele não me falou Acho que ele tinha medo De me falar Eu digo Meu amigo Está aqui Autorização Depois eu chamei ele Veio e participou Do meu CD Com a música Aí quando foi um dia Eu cheguei lá Na cidade dele Fui cantar lá Em Rio Verde Em Goiás Aí o cara Tem um cara aí Esperando você E eu sou esquecido Que eu já te falei Aí eu nem dei Muita coisa não E tal O cara esperou o dia Todinho O bicho na porta do hotel E eu do cansado Dormindo Quando foi a noite Ele foi lá no show Aí ele chegou Me abraçou Falou Hoje eu tenho ônibus Hoje eu tenho isso aqui Tenho isso aqui Tudo dessa música tua E me deu Peguei na mão dele Gratificante é isso Ali pra mim Foi a minha coisa De uma vitória Tão grande É uma alegria Tão grande O Dinho Robério E outros Que gravam música minha Não tem negócio de Qualquer um Artistas Do Brasil inteiro Olha lá as músicas Cintura de Mola Se for minha Meu amigo Mete o pau e grava Se estourar A única coisa que você vai fazer É ligar pra minha gravadora E botar o nome certinho Lá pra nós ganhar O que Um cara estourou com sua música Se um cara estourar com minha música Eu vou ganhar Eu ganho os direitos autorais Entendeu? Então a gravadora lá Põe o nome certinho Manda a documentação pra ele Tudo certinho Acabou E aí naquela época Foi por causa da música Samara Que vocês Rolou Que vazou aquele áudio lá Deu tudo isso Então Ali foi E foi um fato Que eu acho Que ele se arrependeu Mas também acho que É a vida que segue É a vida que segue Ele se arrependeu Porque ele pegou Entre conversas De dois artistas Falando Eu Simplesmente Eu convidei ele Pra Quando ele falou Pra tirar a música Do canal Eu fiquei triste Eu digo Moço Por que em vez De você tirar a música Do canal Nós não fazemos uma parceria Você vem pra São Paulo Vou gravar um TBT Você participa com a gente Faz um clipe Nós dois cantando a música Queira ou não queira A música estourou Com cintura de mola Entendeu Não tenho Não tenho o que fazer Que doideira isso Porque teve região Que ela estourou contigo E teve região Que estourou com ele Estourou com ele Lá na Bahia Eu conheci contigo Eu até pensava que a música Era tua Eu vim saber Depois daquela polêmica Lá na Bahia Eu só rolar contigo São Paulo mesmo Só cintura de mola Por mais que capa De revista divulgou Mas ninguém fala Cintura de mola Então Música é assim Música é Imagine Erano Carlos E Roberto Carlos Se ele não fosse parceiro Vamos né Imagine As músicas de Erano Carlos Se ele brecasse E Roberto cantar Então Eu acho que Eu Ele pensa desse jeito Mas eu não penso desse jeito Música tem que Ser aberta ao Ao povo É que Você não escolhe a música É a música que te escolhe Que te escolhe Igual eu te falei Compositor Ele compõe a música Eu já compus música E não estourou comigo Estourou com outro Um grande exemplo É bom a gente Encerrando esse assunto Que eu acho que nem vai mais Foi a música Bora Não foi que Safadão gravou Pronto Ele conheceu comigo A música é do Osto Brasileiro Você tem ideia A música do Osto Brasileiro Já fez um certo sucesso Com o Osto Mas não nacional Cintura de mola Gravou A música explodiu Chegou até Tanto que o Osto O O O O O O Safadão Na época Ele pediu Autorização Para nós Nosso Instagram Aí eu disse Não A música é do Meu patrão O Osto Aquela música Bora é boa Para caramba É outra música Bora 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 Você ficou lá no meu barraco Tu vai ficar É uma música Show de bola Aí você viu O Osto Que foi o que ele fez Marquinho Vamos gravar o TBT Aqui Participou junto comigo Cantou Você olha lá Tem milhões de visualizações Foi bom para mim Bom para ele Bom para todo mundo Ele continua com o sucesso Dele com a música E como foi que o Safadão Chegou até lá No teu Instagram Ele mandou mensagem Foi Foi o linguiça Que recebeu A mensagem Ele Falando que gostou da música Querendo saber qual Ele queria comprar Exclusividade Liberação Não Chamou para fazer participação Na época E aí você não aceitou Porque a música também Não era minha Não era minha Caramba Mas não era seu negócio Nacional também Aí já mudava de patamar É doido Mas vai ter a chance Ainda não vai Tudo tem seu momento certo Aqui não era o momento certo ainda Interessante Mas só nem a gente Recebeu um Um convite de Safadão Porque a música chegou E a música estourou na pandemia Na pandemia Essa música Se ela não estoura na pandemia Se ela estoura depois da pandemia Nós Tínhamos divulgado ela muito mais Porque estourou numa época Que estava tudo parado E meio que Era uma incerteza Você botar um valor Para a música andar mais também É Não valia a pena Não valia a pena A gente ficou parado Depois que ela estourou Ele ficou um ano parado Então Foi muito difícil Mas sobre o João Silveira É isso É Bila que segue Nunca tive raiva Fiquei triste Ele ter pegado O áudio dele Não foi nem o meu Se ele pega o meu E eu falando mal dele Alguma coisa Era uma coisa Lembre disso Ele não pegou O áudio meu E colocou Eu falando mal Alguma coisa Ele pegou O que ele falou lá O que ele achou Ele quis de falar E postou Então o erro dele Foi isso aí Interessante E eu nunca mostrei os meus Porque eu tenho os meus aqui Se tu visse Aí tu Tu até me pagava Para pôr no canal Olha Silveira Se tu não coisava Eu vou dar esses áudios aqui Estou fora Silveira Ele é legal É legal demais Brincando com ele E aí a vida é que segue Mas outra coisa O que foi que a banda A banda Cintura de Mola Proporcionou na tua vida Por que tu hoje Tu fala assim Poxa Isso aqui tudo Eu agradeço a Cintura de Mola Cintura de Mola De 2000 para cá Foi tudo As condições financeiras Respeito Oportunidades Foi tudo Sem um nome É igual eu te falei É duro É duro Esse cantorzinho sofre Eu já sofri demais E eu vejo os cantores sofrem Você sabe o que é Você está num camarim Ou tocando ali E o cara chega A banda chegou Pega o cabo seu Desliga Não deixa nem você Dar um tchau Já aconteceu isso contigo? Muitas vezes Meu amigo Muitas vezes Você está lá tocando O dono da casa Pega assim o cabo A banda chegou Sai e sai Que a banda chegou Chegou a banda maior Pequena sai Hoje em dia não acontece mais isso Eu estar dentro do camarim aqui Aí Chegar Eu estar com o meu teclado aqui Chegar a banda O cara pega E dizer Ei O cantor chegou Dá licença aí Aí eu deixar o teclado Se encostar Não leva o teu tostralho aqui Leva o teu tostralho Eu ficar no meio do salão Com o teclado na mão Você já sofreu Alguma humilhação Em alguma casa Aqui de São Paulo Casa de show Devido a alguma banda grande Já Não que seja a culpa Do cantor Mas sim da casa de show Dos produtores Já muitas 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 vezes Isso aí que eu estou te falando Já aconteceu comigo Várias vezes Que eu tocava nas casas E quando o cara Contratava Por exemplo Eu tinha um Um colega meu Que é chamado Donizete Produções Ele contratava E as coisas Que dá Esse tipo de coisa São as coisas Que você está tendo oportunidade Todas essas humilhações Talvez sejam as suas oportunidades Ele contratava o Cintura Para fazer abertura Às vezes Por Robério Porque o Robério É muito mais velho Que nós Na música Aí o que acontece Aí ele dizia Se tu ir cantar lá de graça Lá no recanto Nordeste de Jabaquara Eu boto teu nome Na rádio imprensa Aí eu digo Olha bicho Abri o show Por Robério Na rádio imprensa Eu aceito Aí vamos lá Aí botava A divulgação é assim É hoje Quarta-feira Tem Robério E seus teclados Volte amor Volte amor Robério cantando Volte amor Hoje o furacão Da Bahia No recanto Nordestino Você não pode perder Robério Volte amor Volte cantando É hoje Não perca Sim É Robério E seus teclados Participação Cintura Imprensa FM Rapaz Eu tava risado demais Aí eu pegava Botava os amigos Pra ver ainda Vai falar meu nome Vai falar meu nome No final Lógico do Vale Participação Participação Cintura de Mora Rádio imprensa É pior do que o negócio Do Enes Fizaram o cintura de Mora Lá no finalzinho Ainda com voo Ainda falava rápido É Participação Cintura de Mora E fazia aquele negócio A vieta Aí eu digo E eu botava os caras Vai falar meu nome Não vai falar meu nome Passava os caras Cadê? É Mas tem alguma Alguma história Que tu lembra De alguma banda Famosa Que tu já precisou De ligar teu teclado Tem várias Mas não queria falar não Porque não foi culpa deles É Muitas vezes não é culpa Dos caras Não queria falar Várias situações Cada um Danado Que Mas assim Desses cantores Mais novos Que tem Qual desses Tu tem mais vontade De gravar uma música Assim Se tu tem vontade De gravar com alguém Hoje em dia Rapaz Eu sou um cara Que eu adoro Já nessa parte De gravar vídeo Esses negócios Não sou muito Mas cantar com os artistas Eu adoro Eu sou igual Não sei Eu acho que Eu adoro Eu Já cantei com alguns Que eu tinha vontade Mesmo Zezinho Barros É que Zezinho Era daquela época Nossa É Entendeu O Osto Brasileiro Que ele nunca cantou Com ninguém Foi um dos primeiros O primeiro Acho que ele não cantou Com ninguém Se não Fazer feat Nem que o Osto também Ele é É bem reservado Bem reservado Um cantor Ele abriu esse espaço Para mim O Osto Brasileiro Foi um Parceirão meu Então Tem muitos cantores aí Que a gente Já Que tem vontade Assim de fazer Algumas parcerias Né Mas Eu sou um cara aberto É Tipo Não tem esse negócio Ah Eu não vou gravar Tal né Não Se eu gostar da música O cara pode ser até Um tecladista do boteco Se eu gostar da música Agora se eu não gostar Não me sentir Legal Fica difícil Até com um artista É É grande Às vezes a gente vai aceitar Pelo nome do cara Mas Se der uma música Que a gente goste Por exemplo Nelson Nascimento Se ele quisesse cantar Aquela música comigo Na hora que ele quiser A gente canta Porque eu sou fã dela Eu tava vendo Outra coisa interessante Que agora no mês de junho Vocês vão fazer um Tipo um projeto aqui em São Paulo Nas casas de show Tipo o projeto de São João Você Nelso Nascimento Quem é o outro O Ocho Brasileiro E Sorocil O Ocho Sorocil Na verdade Vocês são os quatro Cara Digamos que do Nordeste Que domina aqui dentro Pra mim assim Vocês do Nordeste Você domina pra caramba Aí que você vê Show todo Nós estamos há 15 anos Aqui em São Paulo Não é brincadeira Uma banda pra segurar Uma cintura de mola Vou dizer Eu agradeço meus fãs Beijo do coração Porque pra aguentar 15 anos em São Paulo Fazendo show Igual nós faz É poucas É poucas É poucas É poucas Eu vou dizer Que pra você Não conheço Particularmente Não conheço nenhum Assim Pra fazer show Só em São Paulo Porque o Ocho Ele faz Mas faz fora O Nelson Nascimento Faz fora E Cintura de Mola Sorocil Também faz fora Sorocil Os cara viaja muito Os cara anda Os cara anda triste Cintura de Mola não É ali ó É que na época Na época que vocês estouraram Naquele Eu acho que era o segundo CD Eu ficava doido Pra ver se Um show do Cintura de Mola Ali pro lado da Bahia Nunca teve Não tinha Porque é muito pedido Em São Paulo Porque São Paulo A gente fala São Paulo não é capital Cintura de Mola É São Paulo inteiro Rio de Janeiro inteiro Não é Rio de Janeiro A gente vai pra Rio Agora o mês Começo de julho Se não me engano Lá não é Cintura de Mola Só capital É São Paulo inteiro Nós faz show Semana minha Nós tá em Ribeirão Preto A gente vai tá em Ribeirão Você vê São São Paulo inteiro De ponta a ponta E mesmo se fosse Só dentro de São Paulo Pra você conseguir lotar Embora a galera Pense que é fácil Mas São Paulo É um lugar muito doido Que existe Tudo quanto é gênero Que é forró É a rocha É sertanejo É rock É tanto estilo musical Eu tive com os amigos Da Bahia Que tem coisa O sonho deles É entrar em São Paulo Pra fazer um show E é difícil É difícil demais São Paulo só tem dois jeitos É... Estourando Né? Ou então com muito dinheiro Por você ir lá Entrar em participação Com algumas bandas Porque se for sozinho Também você vai cantar Pra ninguém É difícil você chegar Você passar no final de semana Em um barzinho Alguma coisa Pra você não ver Ou tá tocando soror Ou cintura de mola Nelson Nascimento Eu acho por isso que eu falo Que vocês hoje Do Nordeste Vocês são um dos caras Que conseguiu concretizar Mesmo o nome aqui dentro É verdade E tanto soror Como cintura Como... Como você tá falando aí É assim Eu lanço uma musiquinha aqui E aí pá Daqui a pouco dá uma sumidinha O outro lança Pá Daqui a pouco dá uma sumidinha E sempre nesse... Tipo que tomou conta Do... Da capital Isso é interessante demais Porque é muito difícil É difícil É igual o safadão Mas o avião Lá no Ceará É exatamente Eu chego lá É show pra tudo Que é lado desses Lá no Fortaleza Que eu passo Meu padrinho em casamento Calogril É de lado de Acopiara No Ceará Então eu passo geralmente As minhas férias lá Aí chega lá Os caras dominam lá É complicado isso É porque acho que vai de região É mais do Nordeste Como eu tava falando Aqui dentro Você domina Pra você ver as casas de show E como eu fui no show lá Contigo lá Você vê o pessoal Como é que é É loucura É loucura Mas é isso Recentemente também Vocês gravaram um DVD também É gravamos o DVD Foi Tentamos gravar um Que eu tinha vontade De gravar um No ar livre É Mas infelizmente Não deu certo Tipo uma pompada É não deu certo Bem na hora Acontece Acontece É normal Mas a gente fizemos Um fechado No estúdio Em seguida Fizemos no estúdio Não só Nem tivemos tempo De divulgar ainda Que Com essas viajadas aí Mas a gente vai começar Eu assisti aqui Dois vezes A semana já Eu tava falando Pô Eu falei Eu acho que os caras Nem prestam atenção Seria bom Você soltar música Por música No canal Poderia ser uma boa Também Eu falei Eu vou dar um toque Pra Marquinho Porque se Se o DVD todo Ele pega 30 mil visualizações 30 mil visualizações E se cada música Daquela pegar 30 mil Você já É Nós não vamos soltar É que não deu tempo ainda Tá uma correria E nós naquela pressa De soltar Porque senão As músicas Fica velha Fica velha O Tik Tok Hoje tá virado Muito rapa A música fica velha O que é que tu acha Do Tik Tok Eu gosto E não gosto Sério Eu gosto Quando a minha Tá tocando Mas você já Suas músicas Não fazem música Direcionada pra lá não Música já pensando Nas dancinhas não Você não faz música Já direcionada Pro Tik Tok A galera hoje Faz música só Já pensando Na dancinha Não As músicas que tocam Lá é que o pessoal Escolha Por escolher mesmo E nós também Não pagamos Mídia ainda De internet É um negócio Muito orgânico O meu cresce Porque o pessoal Gosta mesmo É tanto que Existe diferença De números Às vezes o cara Vê um número lá 200 mil 1 milhão Isso não quer dizer Que o cara tem 1 milhão Às vezes Você sabe como é Eu vejo muito Eu entendo de visualizações Visualizações Eu vejo muitos caras Lançam uma música Hoje um clipe O cara não é conhecido ainda Não é conhecido nem da região Você vai lá no outro dia Tem 2 milhões de visualizações Aí você vai lá Ver os comentários Tem 10 comentários Esses números aí nunca batem Não bate Às vezes você tem 10 mil Visitações A gente chega Tem 9 mil comentários Exatamente Aí você tá ali O pessoal orgânico Meu negócio Tem gente aí Que é tudo comprado Mesmo no Instagram É complicado Hoje em dia Tem tudo isso aí Então isso aí Isso aí não me ilude muito não Eu prefiro ter Meu númerozinho ali Pacato Mas porém É um negócio Do que o pessoal Tá curtindo mesmo Até pra mim Tem uma base Se o pessoal tá gostando De verdade E até porque também Tem muito desses A galera se ilude muito De sucesso de TikTok Pra sucesso no físico Tem muitos desses cantores Não vou citar o nome aí Até porque é uma questão De ética também Muitos desses cantores aí Que estourou recentemente Na pandemia aí No TikTok Veio aqui pra dentro de São Paulo Aqui e contratantes Tomou prejuízo Cantores aí Que estourou 3, 4 músicas Dentro do TikTok Chegou aqui dentro Não rolou Não rolou É porque não tem fã Não tem fã não O pessoal não quer Muitos estouram E o pessoal não sabe nem Quem é Porque quando estouram Uma música no TikTok No outro dia Tá todo mundo cantando Não quer dizer que é fã Aí ninguém sabe Quem é Nem um cantor Às vezes não deu tempo Nem ver a cara do cantor Não deu não A galera só sabe o refrão Só sabe a música É Aí você vai dizer Vem assim Não, essa música é dele Não sabe Aí vem cá Mas ele é quem? Exato Eu já vi muitas músicas Lá no TikTok Tocando Depois eu falei Quem é esse cantor? Aí eu vou pesquisar a música Pra saber isso que acontece Muita gente se ilude Se ilude Sucesso no TikTok Não quer dizer que você Vai fazer sucesso no físico Sucesso lá na internet E o sucesso no TikTok O que eu acho Meio Meio ruim assim Na minha parte Que eu acho ruim É que é muito rápido Tem tanta música boa É duas semanas Eu posso falar o nome De uma música boa? Qual? É coisa boa Pode falar né? Poxa Aqui pra nós Aquela música do Aqui o Thiago Mais o Jonathan Ah o Thiago Jonathan O Thiago fala O Thiago mais o Jonathan É amigo meu também E aquela Brisa do Brisa De estar É Inclusive eu encontrei Com o pai dela Lá no Rio de Janeiro Colega meu Das antigas Moça é muito boa Ela canta aquele jeitinho dela Mas é Dançar de ladinho Mesmo sem experiência Mas é um negócio gostoso De ouvir Gostoso de dançar Fale mal quem quer Se ela cantou ruim ou bom Mas é boa Bom é bom É o que eu falei Bom não quer dizer Se cantou bem Ou se tocou bem Mas é gostoso É um som bacana de ouvir né? É um som bacana E você vê que some muito rápido É Hoje passou Pra ninguém mais que eu ouvi E é uma música Já pra galera do TikTok Já ultrapassou Já ultrapassou né? Já ultrapassou Aí você vê Tanta música boa Que estoura né? Rapidinho Eu acho que um dos últimos caras Que eu vi Aguentar um sucesso Foi João Gomes Que ele aguentou um ano Com CD velho Mais de ano Até hoje Só lançou um CD Ele já tem quase um ano Que ele foi lançado profissionalmente E até hoje A música dele ainda toca velho E tá forte ainda Tá forte Mas eu acho que Porque também não é Música de dancinha Ele lançou o CD Só pensando na música Tocar mesmo Algo romântico A galera dançou lá Que nem você falou Dançou por escolher Não que você já direcionou A música Direcionou né? Isso também né? Porque tem modinha também Que é modinha Mas a música Você vê que não vai muito É um negócio Que os caras já falam Tem músicas aí Porque estourou duas semanas atrás Que hoje eu nem sei mais Nem mais cantar E tem hora que o TikTok Pode ver que some as músicas Tudinho né? Fica só É Palhaçada né? Aí Agora mesmo De vez em quando Eu olho o TikTok É poucas músicas agora É só palhaçada Só Onde está a história daquela Bate Não sei o que Ela se joga de ladinho É Essa música aí Mas pra mim mesmo Desenrola né? É só aquilo Tu sabe a letra da música? Não sabe Eu só sei essa parte Desenrola Bate Joga de ladinho Só isso Ninguém sabe mais nada não É complicado Esse negócio de TikTok É ajuda Ajuda Mas no tempo Também atrapalha É porque A música enjoa rápido Enjoa O artista não ganha Um Um Dinheirinho Um público Não ganha Um dinheirinho Pra montar Porque o artista Precisa do dinheirinho Pra montar A estrutura Montar a banda Montar o O segmento E aí Fica naquele negocinho Some Aí chega outro O cara ficou É duas semanas Você que fazer música Pro TikTok Fica sabendo que Não passa de duas Três semanas não É verdade E é só o refrão Porque o início Ninguém lembra É mesmo Só sabe o refrão ali A parte da dança O início O início lá da música Ninguém sabe É porque ele só pega o pedacinho É só aqueles 15 segundos 10 segundos da música Já passou e já foi É ainda tem isso Eu nem tinha prestado atenção nisso Aí você vai pegar uma música aí Você chega num show Você vai cantar uma música Samara Você vai cantar tantas outras músicas suas E a galera Todo mundo quer ouvir Você é doido A galera sabe de ponta a ponta a música De ponta a ponta São Paulo mesmo aqui Quando a gente canta Nas casas de show A galera canta As músicas de ponta a ponta Eu queria te convidar Para tu Na semana do dia 3 Está a turnê Tome e Piseiro Você pelo menos um dia Escolher uma casa de show Dessa Se eu for Vou lá no Terra Que é perto aqui No Terra Calta No Terra Calta Se eu não me engano Mudou para o Guarapirão Eu acho que o Terra Calta Está em construção Ah é que eu vizinho Vai ter no Guarapirão Vai ter no CTN Vai ter no As maiores casas de São Paulo A gente vai fazer O Tome e Piseiro É que o CTN Muita gente tem vontade de cantar no CTN A CTN é o centro de tudo As casas maiores que tem Do interior e de São Paulo A gente vai fazer o Tome e Piseiro Com o Ilso Brasileiro lá O nosso patrão Véi de guerra Vamos demais Vai ter Cintura, Soró O Washington e Nelson Nascimento Olha só Rapaz Qual a expectativa assim Para essa turnê Rapaz Eu fico ansioso Porque É um show muito gostoso De fazer Tem uma galera que eu gosto Meu Amigão O Washington Brasileiro Meu amigão Soró Nelson Nascimento Das Antiga São quatro bandas Das Antiga Top mil Para quem gosta de dançar Meu amigo Show do Nelson Paco de pau Chega o Soró Aí chega o Washington Aí o pau quebra O pau quebra Vai ser um showsasso mesmo Imagina Tirando uma banda E botando outra E é uma parceria Vou dizer Esse Tome e Piseiro É a primeira parceria Que vocês fazem Nesse movimento De Tome e Piseiro De Cintura, Soró E Nelson Cintura, Soró E o Washington Eu não sei nem Como é que o povo De São Paulo Aguenta mais Que nós já vem Mais ou menos Uns três anos Acho que é uns três anos Me corrija aí O W Show Que é o Wilson Brasileiro Me corrija Mas acho que já é uns três anos Nós fazendo esse Piseiro Aqui dentro de São Paulo Mas as quatro bandas É a primeira vez? As quatro bandas Vai ser a terceira vez Mas vocês não pensam em levar Esse show para todo o Brasil Não? Tipo a Nordeste É uma boa ideia Vou passar isso aí Agora é difícil levar Para todo o Brasil Porque vamos supor A despesa de quatro bandas Viajando já muda Já muda Para você levar um Tome e Piseiro Desse para todo o Brasil Possa ser Se fizer Nas grandes capitais Mas é uma boa ideia Eu vou dar essa ideia Mas eu quero ir nesse show aí Você é doido Você é convidado até em todos Mas qualquer um Que você quiser ir Especialmente aí Qualquer coisa Eu boto até a van Para levar Se não quiser ir Nosso meio de ônibus É bom demais No ônibus É zoada demais Mas a zoada é grande É bom demais Para mim foi um dos maiores Que eu fui Foi lá com vocês A zoada é grande A galera do Cintura Meu amigo A galera do Cintura Você vai quebrar Mas é isso Marquinhos Quer acrescentar alguma coisa Para a galera Alguns projetos Que estão por vir Eu quero que a galera Ajude nós A dar um ibope Nesse DVD Nesse CD nosso Escolher uma música Fazer uns comentários Para a gente ficar alegre Pronto Galera vou deixar o link Do DVD Da Cintura de Mola Em todos os vídeos De corte que eu vou fazer No canal Eu vou deixar o link Na descrição Para a galera acompanhar Depois a gente volta Para você me convidar de novo Para a gente voltar aqui Contar mais histórias Pronto Você é convidado da casa Você é da casa Na hora que você aparecer Já era Vou ficar Mandar um abraço lá Para o Baianinho Do Rei da Sinuquinha Baianinho é jogo Para caramba Está olhando os vídeos dele No TikTok Pacalugrio Badududé Gravadora São Tropical W Show Minha banda Especialmente Beijão Para essa galera massa É uma galera Que está 100% Estou com uma banda Maravilhosa agora É um pessoal muito legal Viajaram agora Fizemos uma turnê Foi um teste de experiência Nas estradas Para não aguentar Ver se aguentar mesmo Porque a Baiana Está lá toda cansada Toda quebrada Chegou Beijão Essa galera massa Da banda Uma galera muito show De bola Fizemos uma turnê maravilhosa A gente não vê briga Não vê discussão É bom demais isso Bom demais Quando está com uma equipe Que é difícil Outra coisa difícil É manter a equipe em banda E tem galera lá Que já está 18 anos com nós Mas é isso Marquinhos Eu só queria te agradecer Para mim é bom demais Você nunca tinha ido Em um podcast Para mim O meu aqui foi o primeiro Para mim é gratificante Estava te entrevistando Eu que passei A minha infância Te ouvindo E hoje De poder te entrevistar Isso não tem preço não E procura Um jeito De botar uma polêmica De novo Que eu gostei Mas é isso Eu vou procurar Tá bom então É isso aí rapaziada Tamo junto Valeu galera Obrigado